Põe um colar na cabeça Põe um colar na cabeça aaaah Põe um colar na cabeça Meja gelada Maura, estás triste? Maura 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 Estás triste? Põe um colar na cabeça Não pense a Deus Já tens a casa? Isso está meio chato Tão me chato Põe um colar na cabeça O que é isso? Joana Joana Põe o colar Põe Na cabecinha Põe nas orelhas